Investidores do Reino Isto aí gente, voltamos com mais um Investidor do Reino nesta manhã, então para hoje a gente tem a Rotema Distribuidora, que tem açaí, tem sorvete, né Vitória? Tem muita coisa aí para estar trazendo, que a gente já vai estar compartilhando aqui com o Magno, Luiz Friderich, que já está conectado aqui conosco através do Zoom, bom dia irmão, tudo bem? Amém, bom dia, que batalha, hein? Glória a Deus! Que bom que deu tudo certo, aí já estamos conectado aí para compartilhar. Amém, meu irmão Magno lá de Capão da Canoa, né, hoje veio falar sobre a Rotema Distribuidora, o seu negócio que o Senhor lhe deu, né, para se tornar um investidor. Já estamos aqui, graças a Deus, nós conseguimos conectar, fazer tudo certinho, em nome de Jesus, para começar essa entrevista, tá bom? Amém? Amém, então a gente já vai iniciando aqui, neste momento aqui com o Magno, irmão, tu pode contar um pouquinho para nós aí, o que a empresa Rotema oferece? É, um bom dia a todos, né, na verdade a gente trabalha no segmento do açaí, né, foi um produto que Deus nos colocou aí, e que usou para que pudéssemos ter essa empresa, a Rotema. O açaí também tem alguns insumos que acompanham o açaí, a gente também trabalha com sorvete, trabalha com ingredientes que servem para agregar o açaí, granola, farofa, leite em pó, enfim, uma variedade aí de produtos. Amém, glória a Deus. E a gente também queria saber, assim, irmão, como que começou, né, como que o Senhor abriu essa porta, como é que foi esse processo, se já havia ali dentro de uma vontade de investir, como é que foi o início dessa caminhada com o investidor do reino e com a Rotema distribuidora também? É, na verdade foi, a gente não crê em acasos, né, em coincidências, mas sim em jesucidência, né? Amém. E o açaí, ele caiu assim, né, porque eu venho de uma situação, de uma experiência bem difícil, financeira, onde Deus, a trabalhar na minha vida, teve que tirar tudo, e eu fiquei devendo mais um pouco ainda, sabe? E aí Deus, pra mim, ensinar o que ele queria, teve que ser daquela maneira, na dor, no deserto, na escassez. E aí um dia Deus me deu a oportunidade de ter uma loja de sorvete, né, montar uma pequena loja de sorvete na cidade de Torres, que é uma cidade do litoral gaúcho, e nessa loja teve, eu tive a oportunidade de pôr açaí, que é um produto que tá muito em alta, sabe? E eu comecei comprando uma caixinha de açaí, comprei uma caixinha, vendi, comprei duas, vendi, comprei três e assim foi indo. Um dia, o meu vizinho, que era um sorveteiro também, faltou açaí pra ele, e ele pediu se eu não emprestava uma caixinha pra ele. Eu disse que emprestava ou não um dia, mas que eu podia vender pra ele. E ele gostou da ideia. Eu agreguei um valor em cima daquele produto, sabe? Também. E aquilo me deu um... Deus me trouxe uma ideia na cabeça, né? Só... Aí, em outras pedidas, eu pedi um pouquinho a mais, né? E ele faltou de novo, e eu pedi pra ele. E aí eu comecei a vender pro outro sorveteiro e pro outro, e assim que surgiu a ideia. Glória a Deus. Eu distribuí o açaí. Glória a Deus. Então a gente vê, né, o início de tudo. E também pra aproveitar o Imbalo, já que o irmão tá contando a história, irmão, eu queria que tu contasse também a respeito, né, de como o senhor vem cuidando aí da tua empresa, né, do teu serviço, em meio a este momento que a gente tá vivendo, né, que é um pouco complicado, mas com base a todos os investidores que a gente vem entrevistando, a gente vê, né, que o senhor guarda. Então eu queria que o irmão comentasse um pouquinho como que tá sendo. Isso é tremendo, porque a gente tá olhando com olhos naturais, o mundo passa por uma crise, né, uma situação difícil, uma pandemia, medo, a ansiedade. E eu, ano passado, quando iniciou a pandemia, eu comecei essa história de distribuição, né, e assim, eu senti uma paz, porque eu comecei vendendo uma caixa e duas. Então eu comprava, e tinha uma segurança, né, irmão. Sim, então assim, eu não fui lá e comprei 100 caixas e fiz prazo pra saber se eu poderia vender ou não. Então eu fui me capacitando a conforme a demanda eu ir comprando e investindo. Claro, Deus. E chegou um dia, chegou um dia, no meio dessa crise, bem em julho, agosto mais ou menos, do ano passado, que eu poderia montar uma distribuidora, profissionalizar, sabe, ter um espaço, ter um escritório, enfim, uma parte bem profissional, né. E eu disse, ó, senhor, se é da tua vontade, o senhor mostre o lugar, o senhor toque o coração do dono da sala, porque eu não tenho enviador, né, não tenho dinheiro, não tenho comências financeiras de bancar uma antecipação de aluguel. Coisas assim, sabe? Sim. E aí nessas minhas viagens eu fui indo, né, daí um dia em Capão da Canoa, eu passei em frente a um pavilhão e aquilo me chamou a atenção e eu voltei. Eu voltei e liguei pro dono da sala e eu disse, olha, essa sala tá pra alocar? Ele disse, tá. Aí perguntei, falamos do valor da alocação e eu disse, mas pra me alocar tem que ser diretamente comigo no meu nome, não tem fiador. Ele disse, não tem problema, sabe? E eu disse, amém, então é do senhor, né. E no dia da alocação até eu disse pra ele, olha, tava de uma carência pra mim começar o trabalho, porque tá bem difícil, não tá fácil. E eu gostaria que me desse uma carência. Ele disse, não tem problema, eu vou te dar 45 dias. Glória a Deus. Então assim, eu vejo que quando Deus tá no comando, né, e a gente entrega pra ele, ele já faz, já tinha feito todos os arranjos, já tinha tocado o coração do dono da sala, já tinha arrumado a sala, enfim, foi, eu tô resumindo, né, mas foi mais ou menos assim que começou daí. Entendi, que benção. É uma benção mesmo ver que Deus vai testificando, vai trazendo os arranjos, vai colocando as situações, as pessoas no caminho, né, pra gente ter essa visão de que realmente é do senhor aquilo tudo que tá acontecendo, né, irmão. E outra coisa que a gente quer que tu compartilhe aqui conosco também, é como que estão sendo as experiências agora a partir do investimento, né, como que veio aquela vontade, quando que o senhor falou no teu coração que tu se tornaria um investidor do reino. É, é bem interessante isso, mas antes disso eu só quero compartilhar uma coisa, porque Deus disse que, na verdade, ele é o aluno disso aqui, sabe, que eu sou um administrador, e eu disse então senhor, nas minhas orações, senhor, me ensina a administrar, né, me ensina a administrar o que é teu, porque não é fácil, né, a gente, esse mundo de hoje, e eu já tive várias empresas, e eu vou dizer, irmão, nenhuma deu certo, sabe, porque eu sempre me achava inteligente, sempre me achava capaz de resolver todos os problemas, e Deus me mostrou que não, que eu não tinha nada daquilo, mas também me mostrou que a dependência dele nos torna grandes administradores, sabe, entendeu? Entendeu? Então, assim, isso foi maravilhoso. Aí Deus me ensinou a dizimar, a ofertar, e aí foi que um dia, numa administração, num culto, por isso que é o bom contar, né, o pastor compartilhou que um dia nós vamos chegar lá no tribunal pra acertar as contas. E diz que Jesus vai ficar pra cada um de nós e vai dizer, olha, aqui na tua, no teu saldo tem mil almas que tu ganhou. E a gente vai dizer, né, mas eu não falei com tantas pessoas assim, eu não, eu não levei o teu nome pras pessoas. Mas é, mas tu investiu no reino, né? E aí a minha palavra se expandiu, sabe, o meu nome se propagou. Então eu vejo que o investimento do reino, a última coisa que a gente deve pensar é nesse retorno diretamente, ou financeiro, né, mas sim no retorno da expansão da palavra, sabe? E que as pessoas conheçam a Jesus. Então essa, essa, daí tocou pra que eu investisse no reino. E aí eu orei, eu orei e pedi pra Deus me revelar qual que é o investimento, né? E em três dias ele me revelou, sabe? Então assim, é tremendo. E aí quando Deus tá no controle, não gera medo, não gera ansiedade, né? Ah, será que eu vou conseguir honrar minhas contas? É, o simples fato é obedecer. Demais coisas Deus vai acrescentar. Amém. Glória a Deus. Amém. De experiência do irmão que já, com certeza, muitos ouvintes aqui que estão conosco na programação, nós temos pessoas ouvindo pelo aplicativo, temos pessoas aqui que estão nos assistindo pela live do Facebook ou do YouTube, né? E eu tenho certeza que esse testemunho ajuda muitos, né, irmão? E pra encerrar o quadro, a gente já pede pra que tu deixe, assim, um incentivo pra quem ainda não é um investidor, que tem aquela vontade. Mas enfim, tá passando por aquele processo ainda de não ter decidido, tá esperando algum tempo. O que tu tem pra dizer pra essas pessoas, esses empresários do reino que ainda não se tornaram investidores? Sabe que eu já fiz muitos cursos de empreendedorismo, de administração, e eu descobri que na Bíblia é o melhor curso que a gente pode ter de empreender, de administrar, e eu aprendi que a obediência a Deus nos leva ao sucesso. Se todo empreendedor, né, se todo empreendedor quer ter sucesso, é uma palavra bem fácil, é obediência, entendeu? Então, o investir no reino, como eu compartilhei antes, não é o retorno imediato, financeiro, mas sim um retorno espiritual, onde nós, que somos designados ao ID, né, hoje a gente, como empreendedor, às vezes não tem aquele tempo todo, né, de falar com pessoas, mas o investimento no reino, ele faz essa captura, faz essa palavra chegar aos confins da terra, sabe? Então, isso é maravilhoso, o investimento no reino. Glória a Deus, muito obrigada, irmão, pela tua participação no programa de hoje, tenho certeza que Deus já pôde liberar aquilo que era da vontade dele, nós agradecemos muito, e em breve, irmãos, nós te chamaremos novamente pra compartilhar mais experiências, amém? Amém, glórias a Deus. Amém, então, Deus te abençoe, até uma próxima, irmão. Deus te abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, amém, Deus te abençoe. Amém. Então tá aí, Magno Friedrich, compartilhando conosco, então, suas experiências e um ótimo incentivo, né, como ele comentou, é um investimento que a gente faz na expansão da verdade, no ministério todo aqui, pra verdade chegar a todos, né, a gente não para pra pensar nisso, o quão importante isso é e quão motivador que isso é também, né, aí pra você que está na dúvida, com certeza isso aí já vai clarear. Já vai te dar um ponto de decisão, né, se você estava na dúvida, como o irmão comentou, isso colabora demais, né, pra que os outros membros possam expandir e ir, né, pras outras cidades, pras outras regiões, outros estados, até mesmo outros países, né, a obra vai longe. É mesmo, a obra, a gente precisa investir naquilo que é pão, né, e principalmente quem tem chamado pra ser um investidor que possa aderir a esse chamado, né, e se colocar na posição que o Senhor designou no corpo de Cristo.